Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um experimento E hoje estamos aqui no FIFA 22, pra sabermos de uma vez por todas O que acontece quando o seu personagem se aposenta lá no modo carreira de jogador do FIFA 22 O que será que a EA Sports planejou aí pra esse encerramento, pra essa despedida dos gramados Será que vai ter uma cutscene bem maneira, como tem lá no PES 2021? Ou será que tem alguma coisa ainda mais bem trabalhada, com algumas animações, jogadores aplaudindo, torcida Mano, enlouquecida, o cara saindo do estádio, com todo mundo ovacionando ele Ou de repente, após isso, ele se torna o treinador, ele vira de repente um dirigente de futebol Tem muitas opções pra acontecerem, e a gente vai descobrir agora Agora vamos ver se a EA Sports não tava com preguiça quando fez essa cena final Então já chega explodindo o botão do like, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações Me seguindo lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota E bora desvendar Pra quem não tá ligado, já fizemos no PES 2021, no Bombapet, no FIFA 21, no passado E tem todos os vídeos na playlist experimentos Ei, chega de enrolação, hashtag partiu! Pra quem quiser repetir esse experimento na sua casa, fica ligado Já estamos aqui no menu inicial, mas tem muitas artimanhas que devem ser feitas pro experimento funcionar A primeira, cara, a gente vai usar os elencos atuais e tudo mais Vamos na carreira de jogador, mas aqui tem um ponto principal A gente não pode criar um personagem, porque quando se cria ele já tem sua idade lá, bem jovem E a gente não consegue alterar isso Então temos que escolher um jogador real Só que tem um porém A gente não vai saber qual jogador vai se aposentar e se realmente ele vai Então o negócio é criar um jogador antes e colocar em algum clube Prontinho, ó, ele vai se chamar Miroldinho Miroldinho, com dois Os ainda Sobrenome Silva, Miroldinho Silva E vamos deixar ele com a idade máxima pra, na teoria, mano Obviamente, né, ele já vai nascer aí, criado pra se aposentar Nasceu em 1980, vai iniciar aí com mais de 40 anos de idade É a idade máxima que a gente consegue colocar Miroldinho será jogador do Benfica de Portugal Já alterei o rosto, já alterei várias coisas dele, mano E ele ficou dessa forma aí que vocês estão vendo na tela E agora sim, mano, nós já estamos selecionando o Miroldo Silva E deixamos ele com uma habilidade absurda Já tá começando com 91 de overall Então tá lá, ó, a idade máxima que a gente conseguiu colocar aqui 41 anos Ele tá liberado pros jogos, mas a gente vai simular até a reta final do campeonato Antes de qualquer coisa também, a gente já tem que vir aqui, ó Na aposentadoria pra pedir, literalmente, avisar ao nosso clube Que vamos nos aposentar ao final dessa temporada Molecada, tem um problema A gente chegou nessa final, eu tive que voltar novamente a dois jogos antes Porque a gente sequer tá sendo relacionado A gente não tá treinando E aqui no FIFA 22 eles pegam pesado nesse quesito Tem que seguir a risca, mano Tem que fazer os treinos ou pelo menos simular eles Olha só lá em cima Cara, a nossa barra com o Jorge Jesus não relacionado tá lá embaixo Bora simular tudo e ver se a gente consegue pelo menos jogar o último jogo, mano Esse aqui é o penúltimo que a gente tá indo e nem estamos relacionados Mais uma semana de treinamento Agora já estamos no banco de reservas Vamos seguir firme pra ver se a gente joga o último jogo da temporada Estamos sim, mano, no último jogo E o Silva, eu acho que tá no banco É, a gente tá no banco Vamos jogar como ele, é claro E vamos ver Vai entrar faltando 10 minutos pro fim da partida Será que a gente faz um gol pelo menos? Ah, Mirou do Silva entrando em campo 10 minutos pro fim Vamos que vamos, cara O objetivo é ter nota 6,5 E fazer um gol ainda, cara E uma interceptação no campo adversário Cara, tá de sacanagem, né Vários, é, vários quesitos ali pra gente fazer em 10 minutos Mas eu acho que dá bom O Mirou do é bom Já tomou essa, bateu pro gol Vem sobre, é rede Não, não tá valendo Mirou do Silva, tava na banheira Quer ver? Vamos deixar essa câmera padrão mesmo E já bora tentar aí a primeira jogada Ele vem chegando pra bater no gol Deu uma sapatada boa Finalização 6,2 A gente tem que ter pelo menos aí os 6,5 E ainda marcar um gol E roubar uma bola Pra conseguir os 3 quesitos Aí tem a alteração Vamos chegar aqui juntinho, mano Manda pro pai Mandou na área Vem bola atirada Vai, vai Briga, briga, briga Na trave A última partida da carreira A gente não pediu aposentadoria Porque eu acredito Sendo o máximo de idade Que a gente consegue colocar Ele vai se aposentar automaticamente E aí sim, mano Pode aparecer uma cutscene Bem melhor do que aquela Bem xoxa aí do início Quando a gente tava experimentando Já vamos pedir bola Caraca, mano Tem lançamento Vai, vai, vai Acompanha Pediu Recebeu Mirou do Vai, Mirou do Vai, Mirou do Ótima jogada Volta de novo Ele briga no alto Tá pedindo outra bola Rola pro pai Rola pro pai Mas deu assistência Ótima assistência Apareceu ali Nota 6.8 Porém a gente tem que fazer o gol, véi A gente precisa marcar essa bola Vai, Mirou do Toca nele É só lançar o pai E vamos Mirou do Acelera Tá no nível bem fácil, né Tá dando pra perceber aqui Vai passando Facinho, facinho Molinho, molinho Mirou do Nossa, véi Ali a gente não faz gol Nem pro caramba Tem esse canteio O Mirou do encosta Bola levantada A defesa vai tirando A gente deixou No final do jogo, né Mas aparentemente Tá em 20 minutos A duração da partida O Mirou do recebe de novo Agora faz, Mirou do Faz, Mirou do Finalmente Nota 8.4 Ele tinha que tirar um 10, né Vamos ver se a gente consegue o 10 Antes de encerrar a carreira Última partida da vida Ele tá mitando E vem de novo o Mirou do 99 em tudo Ali praticamente Fez a finta Trouxe E ela aguardou mais um Pra nota chegar em 10 3 a 0 Agora a gente tem que arrumar Alguma interceptação, né É difícil pra caramba Mas talvez a gente consegue Ele mandou na área A bola sobra Eita Que não deu bom Os caras pegaram O Mirou do tá pedindo 4 a 0 Já nos acréscimos E acabou, rapaziada Vamos ver se vai aparecer Alguma cutscene Tem uns jogadores Comemorando Aí o gol, né O Mirou do fez 2 O Nunes também 2 Jogadores comemoram Porque eu acho que o Benfica Ainda foi campeão português Muita festa O foco não aparece No Mirou do Silva Tá mostrando ele aí Bem de longe Olha só Ele tem aquela Atadura branca na mão Pra diferenciar Dos demais atletas Todo mundo pulando Saltando Igual cabrito Mas, mano Até agora Não tá aparecendo Nenhuma cutscene Aí pro Nosso Mirou do Aí, ó Mirou do camisa 9 Vai ajudar aí os caras A levantar a taça Ó, levantaram a taça Tudo mais O Otamendi Era o capitão do time O Otamendi Carrega Parece a taça da Champions Mas é a da Liga Portuguesa Levantou ali Mano Não tá mostrando foco, né Talvez por a gente Ter sido campeão Tirou a cutscene final Caso ela tenha Vai aparecer ainda, né Vamos ficar na expectativa Mas até agora Não tô levando muita fé Jogadores comemorando E tal Mas nada de nada O Mirou do sequer Pegou a taça Pra levantar, véi É muita falta de respeito Com o velhinho Que tá se aposentando agora Vamos lá então A gente avança E vamos ficar na expectativa Aí, ó Último jogo da temporada A temporada europeia Termina em maio Tá lá Os jogadores comemorando No vestiário A gente teve uma moral aí Por fazer dois gols ali Entrando Faltando dez minutos pro fim E ele consegue virar treinador Do nada Um treinador Deixou de ser jogador Virou treinador E a gente vai aceitar Uma oferta qualquer aqui De um time português mesmo E olha só o que vai acontecer Você vai chegar Como treinador e tal E não tem cutscene Não tem despedida O cara joga uma vida inteira Não tem uma despedida Só tem essa fala aí Do português E a gente chegando Como novo treinador Desse time português É isso aí, mano Tamo junto sempre E até a próxima E a Esportes É mais preguiçosa Que a Konami